Perdi a minha visão aos 25 anos devido a negligenciar a diabetes na minha vida. Acabei ficando com 8% de uma vista e zerada da outra. O surf entra na minha vida quando eu conheci o Cisco. Logo que eu ingressei na prefeitura, na Secretaria de Esportes, e daí o Cisco sempre falava pra mim, ah, por que você não surfa? Ah, porque eu não consigo nem me manter em pé direito, imagine surfando. Aí ele falou, não, mas existem pessoas que não enxergam nada e surfam. Aí eu pensava, meu, ele é doido. E inaugurar a Escola Radical de Surf Adaptado de Santos, ele queria muito que eu viesse pra escola pra trabalhar na recepção. Eu falei, pô, é um desafio, mas eu gosto de desafios, vou encarar essa. Aí eu falei, eu quero. E daí ele falou assim, olha, eu não quero só que você esteja trabalhando, eu quero que você comece a surfar. E daí eu conheci o surf de fato como esporte. Nossa, pegar a primeira onda foi assim, é surreal. Na hora que eu subi, levantei, eu mesma desacreditei que eu tava em cima da prancha. Eu falei assim, agora eu vou até o final. E eu fui, deslizei. Foi assim uma coisa que me conectou com Deus mais do que toda a minha fé que eu já tenho. Hoje eu me sinto uma pessoa mais livre, mais liberta, mais feliz. Porque o surf, ele não ajuda ao nosso trabalho só físico, mas é mental e espiritual. Tá inserida aqui e estar, né, não só como esportista, mas como funcionária, faz com que outras pessoas entendam que deficiência não é incapacidade. Tchau. 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 Tchau.